O Crissium anunciou quatro nomes para o restante do Campeonato Brasileiro. Os atacantes Serginho, Pedro Rocha, Werek Popó, além do lateral-direito Dudu, chegam para reforçar o elenco. Esses são os primeiros nomes confirmados pelo Carvoeiro nesta janela de meio de ano. Segundo o time catarinense, o atacante Pedro Rocha e o lateral Dudu pertencem ao Fortaleza e chegam por empréstimo. Nesta temporada, Rocha atuou em 20 partidas e deu seis assistências. Já Dudu fez 13 jogos e anotou uma assistência. O atacante Serginho, do Vasco da Gama, firmou empréstimo até dezembro. Com o contrato renovado até 2027, o goleiro João Ricardo completou 100 jogos com a camisa do Fortaleza no empate em 1x1 com o Rosário Central, nesta quarta-feira, 14, pelas oitavas da Sul-Americana. O camisa 1 é um dos destaques da equipe desde 2023, sendo campeão cearense da Copa do Nordeste em 2024. Muito feliz por essa marca. Todo jogador almeja isso. Fazer história no clube. Jogar muitos jogos. Quero agradecer o carinho dos torcedores nas redes sociais. Isso me faz querer jogar e evoluir cada vez mais, afirmou.